A modelagem do short e da saia, sem dúvidas, são dois moldes que não podem faltar de maneira nenhuma dentro de um ateliê ou dentro de uma confecção. Principalmente quando os moldes já vêm todos separadinhos por tamanho e especificado cada uma das peças para que você não tenha dificuldade no seu corte. Já imaginou você poder comprar todas essas grades aqui e colocar na sua parede do seu ateliê para facilitar o seu trabalho como costureira ou costureiro? Então, dentro desse vídeo, você tem uma excelente oportunidade de comprar cada um desses moldes aqui e facilitar o seu processo. Quer saber mais? Tem um link aqui na descrição, você vai clicar, falar com o pessoal da equipe. Vamos te passar todas as informações para que você tenha essa grade de moldes aí no seu ateliê.